Bem amigos, a nossa reportagem registra na manhã desta sexta-feira, aqui na Delegacia da Polícia Civil aqui da cidade de Caicó, uma ação do ICMBO, Instituto Chico Mendes. O ICMBO que cuida hoje é da estação ecológica do Ceridó, que fica entre Caicó e Serra Negra do Norte. Dois caçadores foram detidos naquela área com caça predatória e criminosa. Foram conduzidos aqui para a Delegacia da Polícia Civil, onde serão autuados em flagrantes por crime ambiental. Foram dois presos e com eles, a imagem pode mostrar, os membros do Instituto MBO conseguiram apreender um PEBA, apreender um abatido, digo, um PEBA abatido, além de apetrechos de caça. Os dois foram presos naquela área. Dois cães estavam em poder dos caçadores e ainda uma motocicleta que ficará apreendida. A imagem pode mostrar também. Esse flagrante foi hoje, por volta das seis horas da manhã, na estação ecológica do Ceridó. Crime ambiental, flagrante feito no local por membros do ICMBO, do Instituto Chico Mendes. Repito, que tomam conta daquela área da estação ecológica do Ceridó. Eles ficaram presos, pagaram multa de mil reais cada um e ainda a prisão administrativa, de acordo com informações repassadas aí a nossa reportagem. Flagrante da nossa equipe aqui na Delegacia de Polícia, na manhã dessa sexta-feira, aqui na cidade de Caicó. Crime ambiental, caçadores que caçam de forma ilegal e acabam sendo penalizados. Reportagem Cardoso Silva.